Pega essa palavra de Deus para sua vida. A Bíblia diz que Jó estava tão aflito, que já tinha perdido tudo, perdido seus filhos, amigos e bens. E quem olhava para Jó dizia, meu Deus, esse daí foi amaldiçoado, esse daí nunca mais vai dar certo. Só que Jó ele olha para o Senhor e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Deus hoje manda te dizer, que ele está se levantando pela sua causa. Você não é o que o homem está dizendo que você é. Tem alguém dizendo que você não vai sair dessa situação que hoje você se encontra. Tem alguém dizendo que você não vai crescer, que vai remar e remar, e não vai sair do lugar. Mal sabem eles. A promessa que está sobre a sua vida, e que o seu Redentor está se levantando ao seu favor. Você crê? Então deixe seu amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.